O negócio é o seguinte, temos Tots pra tudo cotelado, campeonato francês, italiano, alemão, inglês, espanhol, holandês, da comunidade, tem muito Tots, então vamos tentar pegar o máximo possível hoje, tá? Mas, no caso, não começou com Tots, vamos de lâmpada que tá bem-vindo demais. E olha só, já temos o primeiro representante, Morata, mano, Morata, Tots, é o meu favorito? Não, mas é o desafio, já deixa o like e se inscreva no canal também. Na ponta esquerda, opa, Martinelli, aí, opa, temos dois aqui, o Son e o Martinelli, mas vou com o Martinelli, então já promete com o Martinelli, agora o Rodrigo, Rodrigo, Doniê, não me trouxe Tots aqui, então a gente vai pegar o Lamela. Cara, só dois Tots por enquanto, mas eu quero fazer aqui uma misturança de Tots, misturança, se é que existe essa palavra, mas eu quero misturar muito Tots, o problema é que não tá vindo, né? Vamos depaquetar agora, o time não tá ruim, mas não tá vindo tanto Tots assim, pensei que a zaga ia me salvar, mas nada, Bonucci, agora o segundo zagueiro vai vir, confia, confia, boa, 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 Tots, que em mim já é. Bora, campeonato italiano, mas ele, na verdade, é da comunidade, se eu não me engano, tá? É um zagueiro bom, e a cartinha dele é boa. E agora vai vir quem? Sem Tots aqui, então vou pegar o Kerrer mesmo. Por enquanto, só três Tots, eu achando que ia vir uma chuva de Tots, não vem Tots, cadê os Tots? Vou botar aqui o Doherty, e na esquerda, sem Tots também, meu pai amado. Será que a gente vai ter que montar um time dois, porque não tá vindo ninguém, o time tá mais ou menos. E dá-lhe Tots, temos aqui dois, Blake e o Samba. Cara, vou pegar o Samba, Samba Tots, campeonato francês, então temos quatro Tots e vamos contando. Vai, quero encher esse time de Tots, Donniei. No gol não precisa mais, mas é Donniei, vai lá e manda o De Rea, né? Tudo bem, temos o De Rea também. Agora eu tô precisando muito de lateral direito e zagueiro, e lateral esquerdo. E aqui a gente já teve um azar danado. Caramba, mano, Pedro Porro foi o melhorzinho. Boa! Temos zagueiro Tots, temos lateral direito e esquerdo, mas aí vamos de zagueiro, porque eu falei pra vocês, a parada é zagueiro. Agora o lateral que tá terrível, né mano? Os dois laterais a gente tá lascado. Sem Tots aqui, mas temos um... Mostra, vou aí. Agora, 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 Donniei, Donniei capricha, Donniei ainda não está caprichando, mano. Nosso problema nem é tanto no ataque, apesar de Morata ser fraco. Vini Jr. aniversário, mas não vamos com Vini Jr., vamos com Del Piero, tá? Cadê os Tots? Tô começando a me assustar que não tá vindo Tots. Ó, o Taglafico vai me salvar aqui na esquerda pelo menos. Pô, já deu uma salvadinha. James! E se soco? Dois Tots aqui pra salvar a gente, mas vamos garantir a lateral direita que tá terrível. Pronto, a gente deu uma boa melhorada na lateral direita. Com mais um Tots. Bora, Donniei reta final, hein? Tots, Tots, Tots. Romarinho! Romarinho! Romarinho, o lendário, o lendário. Ele joga de ataque, meio campo esquerdo e meio campo ofensivo. Cara, ele vai entrar aqui de alguma forma, tá? É reta final de Tots, 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 Tots. Mais um goleiro, Tots. Aí quebra todo mundo, né? Poxa, mano. Fazer o seguinte, vou melhorar minha zaga. Botar o Laporte aqui, ó. E aqui foi pra chorar. Pegar esse cara mesmo aqui e vamos terminar com quem? Confesso que não foi nada que eu esperava, né? Tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra fazer sete Tots se eu botar o Romarinho improvisado. Cara, acho que dá pra ter coisa melhor, né, Donnie? Tentativa número dois e a tática não me animou muito. E olha só como começou ruim o negócio. Deixa eu botar um Simon aqui na esquerda. É uma tática sem pontas, mas com o Ronaldo, noventa e sete. Aí parece que está melhor. Mas o desafio de hoje é Tots, rapaziada. Então queremos Tots e não tá aparecendo Tots. Só porque eu quis fazer Tots de tudo quanto é lado. Forlan e Ronaldo Fenômeno. Deixa eu ver o meio campo ofensivo. Tá na hora do primeiro Tots aparecer. E apareceu Mertens. Olha que cartinha da hora do Mertens. Não tinha testado ainda. Tá jogando Galatasaray, velho. Boa. Meio campo direito. Poderia vir um Tots também aqui, hein, Donnie? Mas sem Tots. Temos o Hernani que já fez história aqui. Quem tá ligado, tá ligado. Volante Tots, então. Temos, 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 temos. Nossa senhora. Tá prometendo agora, hein? Tá prometendo. Kimmich. Que cartinha doida. Então Mertens e Kimmich por enquanto. E de zagueiro a gente se deu mal de novo. Vou pegar o Jimenez. Segundo zagueiro, família. Donniei capricha. Mano, o Donniei tá quebrando a gente no meio, tá? Mas no meio. Hernandes. Trau esquerdo tem Davies, hein? Tots. É só mandar o Tots, Donniei. Tá complicado, família. Tá complicado. Sinto que a gente foi largado. Sinto que a gente foi largado. Peguei o guerreiro mesmo. Na direita. Ah, não. Pior que esse time aqui tá da hora é o caso do Ronaldo, do Mertens e do Kimmich. São cartinhas incríveis. No gol veio o Cobble e o Cobble é uma muralha. Então, beleza. Temos três Tots. Vamos tentar conseguir mais do que seis. A gente tinha seis no time titular. No draft passado. E sempre... Nossa. Peraí, tera esse tag, hein? Caramba. Subiu o nível mais um pouquinho, hein? Subiu o nível mais um pouquinho. Mas, ó. Tá dando azar na zaga no lateral. De novo. Mesma situação do outro. A gente precisa de laterais e zagueiros. Lateral esquerdo a gente tem, por incrível que pareça. Vou pegar o de Lourenço pra fechar nossa lateral direita. E Tots tá complicado. Donniei largou nossa mão. Não é possível, gente. Precisamos de meio campo esquerdo, meio campo direito, atacante. Muita gente. Não tá vindo ninguém. Mais um volante bom. Mas eu não preciso dele. Temos aqui Douglas Luiz também. Não preciso dele. Deixa eu ver o Acunha. Cara, já tem o lateral meio campo esquerdo. Preciso de meio campo direito. Deixa eu botar esse Smith aqui. Uma dessa a gente bota ele no time. Não sei. Romarinho. Romarinho apareceu de novo. Melhoramos nosso ataque. Tá? Melhoramos nosso ataque com mais um Tots. Essa reta final tem que ser salvadora. Isso! Isso, isso, isso. Coisa linda. Nuno Mendes. Mais um Tots bom. Essa reta final tem que ser salvadora, rapaziada. Tem que vir um meio campo direito bom também. Sem Tots, sem Tots, mas sem um som. Tem um som aqui. Vou pegar ele. Deixa ele aqui. Tinha o Muciala, mas preferi ir no som. Hum! Coisa linda. É isso que eu precisava. Ele não faz faz. Faz meio campo direito também. Então, fechamos com mais um Tots. Cara, faltava aqui, ó. Um meio campo esquerdo, tá? E dois zagueiros. Será que a gente consegue mais um Tots nessa posição, pelo menos? Nessas posições? Dá pra melhorar ainda mais o lateral direito com o Zanetti. E ele joga de meio campo central e lateral esquerdo também, mas a gente tá bem. Tem o Mané, né? Eu vou melhorar meu lado esquerdo com o Mané de uma vez, pra garantir o Manézinho a bola. Ih, aqui foi triste também. Mais um triste. Poxa, pra fechar agora, hein, do Ney? Pra fechar. Nossa. Nossa senhora. Pra fechar com chave de ouro. A cartinha do Ney. Joga de meio campo esquerdo. Dedicação alta no ataque. 5 de fim de 5 de perna ruim, pra quem não viu ainda. Joga de meio campo ofensivo também. Olha aí. Caramba, mano. Nossa senhora. Pra fechar, velho. É, Ney. Você vai ter que jogar no lugar do Mané. O Mané vai ter que pegar o banco. É um draft interessante, mas com a zaga extremamente fraca, né? Se liga a zaga como tá fraca. 84, 83 aqui os dois, ó. Mas, vamos ter que confiar. Bom, o Neymar vai ser titular desse time. Não tem como. Tá, vou perder em troçamento, mas dane-se. Neymarzinho, titular desse lado. Ficou bom pra caramba, né? Tots do Campeonato Francês. Dois aqui do Campeonato Francês. Campeonato Turco. Campeonato da Arábia Saudita. MLS, Alemão e Espanhol. Então, ficou realmente uma mistura muito boa, como eu queria. E ainda tem o Ronaldo Fenômeno na frente. Tá, e o resumão. Ficou bonito o negócio, gente. Vamos pro jogo. Então, meu time, nosso amigo, manos. Yashin. Pra complicar a nossa situação. Que isso. Meio campo tá bonito dele. Começou, hein. Romarinho, Ronaldo, Neymar, Kims. James, Nuno Santos. Um dos nossos todos. Aí o Ney, ó. O Ney já vai pra cima. Já tem dois na marcação. Muito da hora. O que o Jimenez tá fazendo aqui? Tentei um toque ali difícil. Viajei. Agora o problema é a zaga, tá? A zaga é fraca, gente. Teres Tagging. Tinha esquecido, Teres Tagging e Totes. Já salvando. Ai, Nuno Mendes passou lotado. Caramba. Teres Tagging de novo. Me salvando muito, mano. Me salvando muito. Mertens. Tentou o Ronaldo Fenômeno. Tocou bem. Ronaldo. Que defesa do Iaxin, mano. Cabeçada. De novo o Iaxin. Esqueci que ele tá com o Iaxin. Vai ser difícil. Ronaldo Fenômeno. Boa. Passou o Nuno na velocidade. Boa bola, Nuno. Ronaldo. Ronaldo. Não. Não, mano. Não perdi o gol, velho. Eu não acredito, mano. Ó, o Ronaldinho Gaúcho. Tocou atrás. Tocou bem. Jairzinho. Boa bola de novo. Fechou bem a zaga. Sobrou pra ele de novo. Mano. Não. Não, 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 não. Aquela história, né? Quem não faz leva. A gente perdeu um gol na cara lá. E aí ele chutou, rebateu e voltou pra ele, velho. Ronaldinho. Tomamos mais um. Caramba, mano. Não vai vir uma goleada nervosa. Ou meu time melhora ou vai vir goleado. Boa bola. Ronaldo. Ufa. Boa, boa, boa. Boa chegada. 2x1. Kimmich. Ai, bateu mal. Kimmich. Tere Stegg salvou muito agora. Tirar daí. Cadê o Ronaldo, pô? Boa jogada. Ai, merda. Perdeu na velocidade. Caramba, quase que rolou um golaço ainda, mano. Bora, Ronaldo. Ai, não. Não. Mais um gol perdido, velho. De Lourenço. Cruzamento. O Marinho tem que brigar aqui, hein. Ai, o Marinho. Caraca, no meio da zaga, não. No meio da zaga, não. Três a um. Três a um no meio da zaga. Opa, passei errado já pra começar aqui. Cara, no meio da zaga. De novo. Zack. Não. Não rebate assim, não. Bora, Ney. Ó o Vela. Pegou de novo. Descantei. Boa, boa. Vela, golaço. Três a dois. Tamo vivo ainda. Ó o Isaac, botou na frente. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Golaço. Ai, meu pai. Não dá pra ser feliz por muito tempo. 4 a dois. Ó o Kimmich. Soltou a bola. Ronaldo pegou e achou. Vela. Uh, que isso, Vela. 4 a 3 está no dia dele, mano. A festa tá bonita, Milani. Marézinho. E esse gol incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. Carlos Vela com ela. Vela cruzou. Romarinho. Empatamos no finalzinho, mano. Que isso. O Romarinho empatou. É, vamos pra prorrogação, mano. O jogo foi tenso, difícil, mas a gente conseguiu empate. O cara botou o gulitão, hein. Vai complicar nossa vida sem o gulitão. Vai correr lá já, ó. O gulitão já se apresentando. Cruzou. Nossa, golaço. Ai, meu pai. 5 a 4. E aí, sozinho, mano. Sozinho. O time morreu, pô. Sozinho no meio da zaga. 6 a 4. Parece até mentira. Depois de... Mano, não tá tanto pra empatar, a gente toma dois gols rapidinho. Lá vem mais um, gente. Acabou com o nosso time. Lá vem mais um. 5 a 4. 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 Acabou o time. O gulitão simplesmente mudou completamente o time dele. A gente tava conseguindo marcar. Nada acontece mais. Olha isso. 7 a 4, mano. Que mentira, velho. Que mentira. Tava tão bom pra ser verdade, né. Antes de ir pra prorrogação, a gente tava com 14 chutes ali com 12. Nessa prorrogação, ele deu 3 chutes. 3 gols. Bizarro, mano. Tava pegado o jogo. Não era pra isso, não, FIFA. Do nada, mano. Nossa, a zaga morreu. O gulitão deu uma vida pro time deles absurda. Será que vem mais um? Que isso, gente. O tempo todo sozinho lá. Olha o gol que a gente toma. Olha o gol que a gente toma, mano. Cara, o time não consegue mais marcar, não consegue fazer mais nada. A impressão que dá é que o jogador deles upou pra 99 todo mundo. Ó o Romarinho. Pra ficar 3x0 num saldo geral, vai. Mas que resultado mentiroso. Cara, a parada foi o seguinte. Foi resultado mentiroso. Pelo que foi nos 90 minutos. Nosso time jogou bem nos 90 minutos. Ele começou melhor. Depois a gente equilibrou. E tivemos até mais finalizações nos 90 minutos. Depois dos 90 minutos. Parece que o nosso time foi nerfado. Parece que os atacantes ainda estavam 99. Mano, não conseguia pegar. Não conseguia marcar. Não ganhava no corpo. Não ganhava nada. E o cara jogava bem. Não tô falando que ele jogava mal. O cara jogava muita bola. E aí um placar elástico desse 8x5, cara. Ai, que triste. Mas acontece. Faz parte do FIFA. O FIFA é isso, né? Não tem jeito. Tamo junto. E até o próximo vídeo.